Colocar em campo de melhor, por conta de todas as dificuldades físicas, e você colocou um time não apenas para competir, mas que conquistou os 3 pontos. Hoje contra o Cuiabá, que estava invicto a 4 jogos em casa. E essa distância para o Botafogo incultou um pouco, devido ao resultado do Botafogo na rodada. E quando você falasse um pouquinho da raza do seu time, do jogo de hoje, e sobre esse resultado de encurtar um pouquinho a tabela? Olha, o que te posso dizer, o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Independentemente da vossa opinião, é a vossa, todos os jogos, todas as escolhas que eu faço, é para eu jogar sempre na máxima força. Foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição. Nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, e algumas delas com um gramado em condições, se calhar, mesmo até para o próprio adversário, que teve uma oportunidade na primeira parte, na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições, a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. Mas pronto, é o que temos. E fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo. Esta era a nossa intenção. E pronto, em relação àquilo que tem a ver com a distância, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo. Acho que têm tudo para ser campeões este ano. Já eu disse isso há atrás. Agora, a nossa obsessão, tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos. Só isso.